Esse é isso aqui ó, foi roubado aqui, o que que fizeram? Quebrado, vandalizaram em alguns túmulos, aqui ó, outro túmulo. Vale ressaltar que a forma operante é uma forma de quem entende o que tava fazendo né, tanto que em túmulo novo, como esse aqui ó, não foi quebrado, tá vendo? Então eu vou mijar em cima da linha dela. Mija? É, e depois eu vou cagar também. Essa aqui mijar é porra. E depois ela vai me processar. Olá meu povo, mais uma vez nós estamos aqui nesse plantão Canal Nordeste TV. Hoje é um dia de muita indignação né, do dia 21 pro dia 22, alguns túmulos aqui do interior do Rio Grande do Norte, Pacifica, Itacima, que já é Paraíba né, foram violados e outros também. Bandidos, criminosos entraram no cemitério pra roubar crucifixo de cobre, alguns pertences, mas não fica por aí. Alguns túmulos foram violados, então isso nos leva a crer que quem estava mexendo sabia o que estava fazendo. Então, a gente vai esbarrar naquela expressão intolerância religiosa. O que seria intolerância religiosa? Então, alguém faz parte da magia negra, ele tem o direito de invadir um cemitério, simplesmente mexer com o corpo de um ente querido. Se fosse da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cônjuge, como você reagiria? Então, fica a nossa indignação, vocês vão ver as imagens nesse exato momento, imagens que foram nos passadas hoje pela manhã. Olha que coisa triste aí gente. Passou aqui por uma invasão, quando foram roubados os crucifixos das cruzes, em quase todos os túmulos. Para você ver, em quase todos os túmulos foram tirados os crucifixos, em alguns casos foi quebrado, vandalizado. Os túmulos, já está vendo aqui, teria um crucifixo também, entendeu? Então, prejuízo imenso para as famílias. Vou mostrar aqui outros. Aqui também, entendeu? Aqui também, ali também. Nesses casos aqui, foi só o furto, no caso do crucifixo, né? Nós temos casos mais críticos, onde foram quebrados, quebrados os túmulos, violados os túmulos. Aqui, ó, também, vou mostrar para vocês ali, onde foi quebrado. Aqui, vamos chegando aqui, ó. Em alguns casos aconteceu isso aqui, ó. Foi roubado aqui. O que que fizeram? Quebraram. Não é, vandalizaram. Não é, os túmulos, viu? Aqui, ó, os túmulos. Vale ressaltar que a forma operante é uma forma de quem entende o que estava fazendo, né? Tanto que, em túmulo novo, como esse aqui, ó, não foi quebrado, está vendo? Ó, esse aqui é um túmulo lacrado recentemente, não foi quebrado. Então, ele sabia que aqui, possivelmente, teria um corpo, né? Olha aí, ó. Na moral, ele ia quebrar tudo aí, ó. Está vendo? Olha. Olha aí, quebrado tudo aí, ó. Olha os corpos aqui, ó. O urso, olha. Está vendo? Vou mostrar para mim aqui, bem filmado aqui os ursos, que é para mostrar para a Gabriela. Olha aí, Gabriela, os ursos aí. Tu quer vim, quer vim. Tu quer vim, olha lá. Tu quer barulho tudo, gente. Isso é imoral. Começou o terror aqui em Tassim. Está vendo aí, ó? Quebrado tudo, quebrado tudo. Então, mais uma vez, eu quero ressaltar. Nós estamos sofrendo ataques. Recentemente, mais um senhor, um senhor que fez xixi em cima da Bíblia, falando palavrões, né? Esculachando com a Bíblia. E a sociedade civil, a sociedade cristã não pode se calar diante dessa covardia. Sem ordem, não há progresso. Se ele não acredita em Deus, se ele não acredita nas Sagradas Escrituras, é um direito dele. Mas nós temos que respeitar a fé alheia. É assim que é o caminho. Então, as pessoas que estão frequentando uma igreja, tentando ter uma vida mais justa, mais honesta, não são pessoas perfeitas. Ninguém vai a uma igreja porque a pessoa é bom, perfeito, honesto. Nós vamos a uma igreja, congregamos, porque nós precisamos da presença de Deus. Precisamos do alívio, do refrigério. É como se fosse um hospital, um pronto-socorro. E vale ressaltar, aquelas pessoas que frequentam a igreja têm uma vida boa, uma vida mais tranquila. Você não vê esse tipo de desastres dentro de uma congregação, seja católica ou evangélica. Com raríssimas exceções. Então, as pessoas que frequentam a igreja são taxadas como retrógrados, são taxadas como pessoas medíocres, pessoas atrasadas, pessoas fanáticas. Mas esses aí que estão fazendo xixi na Bíblia, usando palavras de baixo calão, esculachando com a sociedade, com aqueles que acreditam em Deus, são taxados como pessoas evoluídas. Se esse tipo de gente é taxado e se isso é ser pessoa evoluída, eu quero estar atrasada. Eu prefiro morrer dessa forma, mas confiando em Deus. E que a sociedade civil se manifeste. Não aceitem, gente. Porque essas pessoas estão vivendo, estão trazendo para cada um de nós a chamada inversão dos valores. Ou seja, daqui a pouco é o poste que vai fazer xixi no cachorro. Não sei, você está mijando em cima de uma Bíblia. Uma Bíblia. É a tua Bíblia, a Bíblia.